Nossos sonhos vêm de Deus? No passado, Deus falava às pessoas às vezes em sonhos. Como exemplo, temos José, filho de Jacó, José, marido de Maria, Salomão e vários outros. Há também uma profecia do profeta Joel, citada pelo apóstolo Pedro em Atos 2,17, que menciona Deus usando sonhos. Portanto, Deus pode falar por meio de sonhos, se assim o desejar. No entanto, devemos ter em mente que a Bíblia é completa, tendo revelado tudo o que precisamos saber desde agora até a eternidade. Isso não quer dizer que Deus não opere milagres ou mesmo fale por meio de sonhos hoje, mas qualquer coisa que Deus disser, seja por meio de um sonho, visão ou voz sussurrante, concordará completamente com o que Ele já revelou em sua palavra. Os sonhos não podem ter autoridade superior à da Bíblia. Se você tem um sonho e sente que talvez Deus o tenha dado a você, examine a palavra de Deus em espírito de oração e certifique-se de que o seu sonho está de acordo com as Escrituras. Se for, considere em oração o que Deus gostaria que você fizesse em resposta ao seu sonho. Nas Escrituras, sempre que alguém teve um sonho de Deus, Deus sempre deixou claro o significado do sonho, seja diretamente para a pessoa, por meio de um anjo ou por meio de outro mensageiro. Quando Deus fala conosco, Ele garante que sua mensagem seja claramente compreendida. Em nosso site você encontrará muitas outras perguntas. Se esta resposta lhe ajudou, se inscreva em nosso canal e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família e até o próximo vídeo. Amém.